Relaxa, confia, confia Relaxa, confia, confia Relaxa, confia, confia Rapaz, eu não tô confiando muito não Mas eu tô indo, tá ligado? Eu vou dar uma melhor, tô treinando Mas você não tá comigo? Vou cuidar da skin aqui pra não ruxar aqui nas costas Vai com eles lá, deixa a skin aqui Matei um Matei mais um Ih, dei TK, mano Matei o terceiro aqui, matei o nosso Foi TK, mas houve todo o crédito, levei três e mais o parceiro É quatro, é quatro É quatro, é quatro TK TK TK